Vem amor e vem vingança, cada qual com sua bagagem. Vem a morte sem remédio, escondida numa imagem, de moça nova, donzela, toda beleza e coragem. Toma atento seu leolino, põe freios no coração, ninguém brinca sem castigo com as leis deste sertão. Toma atento seu leolino, põe freios no coração, ninguém brinca sem castigo com as leis deste sertão. Vem amor e vem vingança.